As piranhas tava aguardando você chegar Grande é a DL Dos mesmo criadores do filme American Pie Voltaria vai fluir Vem no sapatinho Você vai fuder O mali do inferim Senta e debocha Da cara do zan Bate na buceta e fala Vem piranha Que canapica experimenta vai Tenta piranha violenta Que canapica experimenta vai Tenta piranha violenta vai Que canapica experimenta Tenta piranha violenta Que canapica experimenta Tenta piranha violenta Senta com bocetão Senta com bocetinha Senta com bocetão Pode com bocetinha Senta com bocetão Senta com bocetinha Senta com bocetão Senta com bocetinha Será que a piranha aguenta? Será que a piranha aguenta? Vem sentando com o bumbum, vem rebolando com o bumbum O DJ tá taradão, vai sarrando atrás de tu Vem sentando com o bumbum, vem rebolando com o bumbum O DJ tá taradão, tá sarrando atrás de tu Na contramão da tua sentada, tu toma só pirocada Debaixo pra cima é só porradão de cima Pra baixo é só bucetada Debaixo pra cima é só porradão de cima Pra baixo é só bucetada Uma hora dessa Na velha que tem, só aquela nem, pra poder fazer neném De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada Toma, toma, toma ta safada Toma, toma, toma Sa safada, de baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão Aí concorrência, esse é o DJ DL do Piolho Para, 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 para É o leão dos amigos Elas brindam os moleques